Legal! Ei! É meu! Não, minha! Oh! Oh, não! Minha camisa! É minha camisa! Você perdeu! Foi engraçado! E você? Não! Ei, onde estou? O que aconteceu? Ui, aqui tem tanto lixo! Está por toda parte, literalmente! Que nojo! Oh, aqui está ela! Oi, querida! Estou bem aqui! Isso é tão nojento! Me deixa dar uma olhada! Oh, meu Deus! Meu rosto! Está tão sujo agora! Atchim! Puxa vida! Acho que estou resfriada! Onde está a cesta? Hã? Um lenço? Uau! Obrigada! Mas... O quê? Meu rosto! Onde está meu rosto? Preciso dele! Rápido! Onde está? Mas não há nada aqui! Ah, não! Querida, veja o que eu tenho pra você! Obrigada, papai! Hum! Que nojo! Acho que não estou com tanta fome assim! Ei, o que é isso? Frutas? Tive uma ideia! Com isso, posso trazer meu rosto de volta! Ah, funcionou! Oh! Funcionou? Ufa! Foi mesmo! Muito bem, Barbie! Hum! Também pode ser um bom batom! Incrível! E o sabor é maravilhoso! E o meu vestido? Hum! Agora está muito sujo! Onde está? Ahá! Meu favorito! É a cara! Hã? Uau! Isso mesmo! Esse será o melhor vestido que eu já tive! Só preciso colar tudo, pedaço por pedaço! Não é maravilhoso? Parece incrível! Uou! Ai! Banana estúpida! O que? O que é isso? Oh, meu Deus! Menino bobo! Ai! Cuidado! Uou! Ai! Puxa vida! Fiquei presa! Ei! Pode ser um bom carro, sim! Hum! Deixe-me pensar! Certo! Primeiro preciso pintá-lo! Exatamente o que eu precisava! Vou apertar bem! Ahá! E agora isso? Não! É melhor eu usar a minha mão! Dessa forma, será muito mais divertido! Ufa! Completei a primeira parte! Oh! Isso parece uma roda! Só preciso acrescentar mais um detalhe! Legal! Agora coloco aqui! E aqui! E depois vou espalhando! O que é isso? Oh! Meu coração! Sim, querido! Você também vai! Eu sempre te ouço, querido! Que lindo! Oh, uau! É incrível! Ah! Desculpe, Kent! Uau! Uh! Oh, Barbie! Senti muito a sua falta! Não tão rápido! Primeiro você precisa de um rosto limpo! Hum... Tudo bem! É pra já! Aqui! Escolha um! Uau! O melhor que eu tenho! Parece bom! Vamos experimentar! Hum, curioso! Mas como estou? Ups! Vamos tentar outro! Aqui está! Este é ainda pior! Talvez este aqui, então? Ah! Olá! Quê? Você não é o meu Ken? Preciso resolver isso rápido! Isso vai ajudar! Parece estranho, mas... Oh, Barbie! Obrigado! Uau! Hã? Um carro? Ei! Uau! Isso é incrível! Mas Ken, o carro é meu! Seu carro? Não! Agora o carro é meu! Obrigado pelo passeio! Ligue pra mim se precisar de alguma coisa! Tchau, tchau! Hum... Isso é demais! Esse pequeno é muito rápido! Esqueça! Ele voltará! Hã? Certo! Este pode ser um ótimo acessório! Basta dobrá-lo aqui e colar as extremidades! Está lindo! Uau! Sim, eu disse isso a ele, mas ele... Oh, o telefone! Pois é! Olá, Barbie? Hum... Não funciona! Ah, eu sei o que fazer! Farei um novo com meu próprio design de Barbie! Vamos acrescentar algumas gotas de brilho... Um bocado de felicidade... Que horror! Espero que ninguém tenha visto! E algumas gotas de puro amor! Isso foi poderoso! E agora preciso misturar tudo muito bem! Pronto! Vamos verificar o resultado! Aqui está! Incrível! Exatamente como eu queria! Vamos ligar para ela! Oi, Barbie! Oi, Barbie! Como você está? Você não vai acreditar! O Ken levou meu carro! E me deixou aqui! Não sei o que fazer! Puxa! Muito bem! Onde está esse malandro? Sim! Rodando como um rei! Uhul! Ei! Afastem-se! Saiam! Oh! Oi, Ken! Não! Ken? Entra aí! Ai! Está doendo! De pé! Oi, Barbie! Ken? Sinto muito! Bom menino! Meu carro! Ele está de volta! Muito obrigada! Estou muito animada! Muito obrigada! De nada, Barbie! Tchau, babaca! Tchau, Barbie! Você ainda está aí! Barbie, sinto muito! Vai embora! Ah! Já sei o que fazer! Isso vai animá-la um pouco! Boa tentativa! Tenho certeza de que sim! Barbie, veja o que eu fiz pra você! Patético! É só esperar! Vou lhe mostrar! É só abrir e pronto! Estamos em uma praia ensolarada! Oh, uau! O que? Barbie! Barbie! Onde está você, querida? Oh! Estou aqui! Estou aqui! Ainda estou na minha caixa! Mas, por favor, não me deixe! Adeus, querido! Oh! Aqui está ela! Ah! Não! Por favor, fique! Não posso viver sem você! Oh, Barbie, por favor, me perdoe! Fui tão estúpido! Oi, linda! Finalmente encontrei você! Já está na hora de acordar? Dormi como uma pedra! Bom dia, mundo! Vou me preparar! E vou começar pelos dentes brancos! Menta fresca! Café da Manhã dos Campeões! E muito café! Delicioso! E a minha roupa? Perfeita! Ei, o que está acontecendo? Estou me sentindo engraçada! Que cheiro ruim aqui dentro! Uau, que lugar é esse? Olá, Ken! O que você está fazendo aqui? Eu sou o Timmy! Sai da frente! Uau, que lugar mágico! Uau! Não estou mais na casa dos sonhos? O que ela está fazendo? Ok! Oi! Quem é você? Que nojo! Você é igualzinha a minha boneca! Inacreditável! É a Barbie! Vocês precisam ver isso! Uau, ela é real! Uau! Olhe para os sapatos dela! Uau! O seu cabelo é incrível! Vamos dar uma olhada embaixo da saia dela! Ela é tão linda! Desculpe! Tenho que ir! Mas Barbie, espere! Você não pode ir! Barbie! Sim! Pare de me perseguir! Pegue ela! Espere! Vem cá! Estou perdida! Oi, Ken! Segure isso! Ah, acho que ela está aqui! Você viu a Barbie por aí? Ah, não! Desculpe! O quê? Só estou limpando! Está tão sujo! Ufa! Foi por pouco! Com certeza! Sinto falta das minhas roupas antigas! Muito mais bonitas, não é? Ouça! Nós precisamos muito sair daqui! Rápido! Vamos! Olá! Onde está a Barbie? Entre! Que cavalheiro! Fique aqui, ok? Tudo bem! Oh! Olá, amigo! Que senhora maluca! Ei! O que você está fazendo? Olá! Tem algo estranho aqui! Vamos ver! É um tipo de gosma marrom? Parece chocolate! Muito divertido! Acho que os despistamos! Mas você ainda deve se esconder! Fique bem quietinha, ok? Não temos muito tempo! Olá, irmão! Estou em casa! Ei! O que está acontecendo? O que você fez com ela? Jimmy! Vamos brincar! Consegui! Barbie sem cabeça! Sem cabeça? Talvez depois, tá? Tá bem! Mas você é o próximo! Ela precisa de remédio! A área está limpa! Isso foi aterrorizante! Preciso ligar para um médico! Você disse médico? Alguém atende! Alguém atende! Há alguém aí? Será que tem algo de bom na televisão? Notícias de última hora! Hoje à noite, uma Barbie na vida real foi vista na Lala High School! Se você tiver alguma informação sobre ela, entre em contato com o número abaixo! Nossa! Você apareceu no noticiário! Então você é realmente a Barbie? Alô? Sim! Eu sou real! E lá está o meu táxi! Tchau! Espere! Você não cabe nessa coisa aí! Acho que ele é muito pequeno pra você! Nada dá certo! Que pena! Barbie, vai ficar tudo bem! Quero ir pra casa! Espere! Eu sei como vou te deixar animada! Sinto falta da casa dos sonhos! Que cheiro é esse? Uau! O cheiro é incrível! Eu adoro frutas! Eu poderia sentir esse cheiro o dia inteiro! Nossa! Que gostoso! Comprei uma pizza pra nós! Não estou mais triste! Ah! O quê? O que você está fazendo? Hum? Ah! Você quer provar? Não! Eu tenho comida de verdade! Está vendo? Uau! Que interessante! Isso é queijo? Que festa gloriosa! Muito legal! Espere! Você precisa morder! Depois, mastigar! Morder e mastigar? Está vendo? Ah! Ah! Uau! Nunca provei nada parecido com isso antes! É como se houvesse uma festa na minha boca! Estou nadando em molho! Mais queijo? Ah, sim! Por favor! Essa é a melhor coisa de todas! Barbies! Nossa! É tão bom! Eu nunca quero parar de comer! Mais! 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 Mas eu só comi um pedaço! Isso foi incrível! Oh! O que aconteceu com a minha barriga? Parece que vou explodir! Hum! É assim que chamamos um bebê alimentado! Não se preocupe! Eu vou te ajudar! Pronto! O que é isso? E como posso usá-lo? Você precisa empurrar com força! Empurrar? Vamos lá! Você consegue! Acho que tá funcionando! Uau! Barbie? Já terminou? Agora está tudo bem! Uau! Você fez cocô? Ok! Pouco importa! Tenho uma surpresa pra você! Pronta? Uau! Veja todas essas roupas! Isso é como paraíso! E é tudo rosa! Incrível! Quero experimentar tudo! O primeiro será... Um conjunto rosa bebê! Perfeito para a praia! Pegue! Ou que tal esse artigo de seda? Isso é fabuloso ou não? Ou talvez algo mais esportivo? O que você acha? Cara, eu sou tão entediado! Hã? Achou que ela encontrou algo! O quê? Mais? Parece uma maratona de compras! Acho que já chega! Aqui! Oi, pessoal! Você não fala muito, não é? Que mal educado! Mas isso me deu uma ideia! Vai ser divertido! Barbie! Onde você está? Que estranho! Barbie? Você me encontrou! Veja isso! Quem se veste junto deve posar junto! Certo! Ok, você me pegou! Vamos lá! Muito bem! Mas acho que está na hora de comprar sapatos novos! Então sente-se ali! Será fácil encontrar sapatos pra você! Vamos, mostre-nos alguns! Está vendo algo que me agrava? São muito bonitos! O de salto alto! Não! Este é melhor! Confie em mim! Experimente! Vamos! Entre! Eu sei que vai servir! Só mais um pouco! Não sei se este é do meu tamanho! Vamos! Cuidado! Foi por pouco! Me dê isso! Você quase me matou! Mas obrigado por sua atenção! Dinheiro ou crédito? É tão caro! Eu resolvo! Dinheiro, por favor! Tchau! Tchau! Que casal bonito! Espere um minuto! Isso é dinheiro da Barbie! Eu não acredito! Eles me roubaram! Alguém chamar a polícia! Me ajude! Minha vida acabou! Lar doce lar! Que tarde divertida! O que vem agora? Ah... Depende de quanto dinheiro eu tenho! Hum? Sim! Já sei! Hum! Vou fazer uma surpresa pra você! Uma surpresa? Ei! As luzes! Olá! Tem alguém em casa? Quem está aí? E o que há com as luzes? Olá! Ah... Espere um minuto! É aquela boneca sem cabeça? Ah... Coitada da Barbie! Espere! Elas são muitas? Que horror! Ah, não! Ah! Não deixarei que isso aconteça comigo! Uma bola? Ah... É a irmã do time! Oi? É isso mesmo! Oi, Barbie! Vamos brincar! Barbie, eu cheguei! O que está acontecendo? Você pode passar o açúcar? Ah... 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 Timmy, você voltou! Quer brincar junto? Ah... 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 Não, obrigado! Não tem problema! Posso brincar do lado de fora? Sim, é claro! Obrigada! Isso foi divertido! Muito! Tchau! Ah... Ah... Até mais! Ah... 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 Ela mudou muito! Sim! Ah... Veja! Ela deixou suas Barbies! Ah... Oi, Barbie! Oi, Ken! Então... Veja isso! O quê? Sente-se aqui! Ah... É a sua vez de ser mimado! Aguente firme! O que você fez com o meu cabelo? Ah... Ah... Estou me sentindo diferente! Você está maravilhoso! E esta é a minha casa! Uau! Ah... Ah... Quer que eu entre no seu mundo? Se você quiser, eu adoraria receber você! E aí? Gostaria muito de ver onde você mora! Muito feliz! Entre! Bem-vindo ao meu mundo! Legal! Podem juntar seus queixos caídos! Oh... Deixa eu me misturar com elas! Uau! Ah... O lixo está gritando! Ei! Pinturada como na caverna! Oh... Está tudo bem? Deixa eu te ajudar! Muito obrigada! Clube dos Vampiros! Ops! Você não é uma vampira! Mas... O Cody está contando com a gente! Sim, eu sei! De novo, não! Tira essa coisa! Isso tudo é falso! Passo um fantasia de Halloween! Passo dois presas de goma! Passo três montes de gel de cabelo! Isso não funciona! Vamos para o plano B! Comece com uma transformação no rosto e no cabelo! Depois é só copiar os looks! E bum! Sou uma vampira! Vou começar! Credo! Essas coisas têm vida própria! Só um segundo! É esta! Aham! Veja a mágica acontecer agora! A beleza é como pular de paraquedas! Só precisa de um empurrãozinho! Essa foi meio nojenta! Mas essa é a melhor! Podem me desejar sorte! Ai! Ah! Oh! Eca! Mas espere um pouco! Você está pensando que... Yeah! Este é de longe um dos momentos mais nojentos da minha vida, galera! Usando um monte de gel para cabelo? Aham! Agora o ingrediente secreto! Shine bright like a diamond! Não parece muito atraente, mas espere um pouco! Ok! Acho que está certo! Vai funcionar! Esfregando, baby! Boom! E a cereja do bolo? Coloco duas! Este vermelho está me deixando com fome! Yuppie! Oh! Elas ainda estão aqui! Preciso dar um jeito! Aham! Oh! Talco de bebê! Isso vai resolver! Aham! Pode despejar em mim! Sou a nova South Bay! Let it snow! Let it snow! Let it snow! Vê essas espinhas? Isso é... O que está acontecendo? O que está acontecendo? Uau! Olha a minha cara! Hora daquela transformação de super mulher! Tchau! Agora deixa eu conferir... Para a diversão, para o sol, para o computador, para a aula de matemática... Sim! Temos um vencedor! Ah! Está vazio! Dragão negro de olhos vermelhos! E presas novas! Legal! Bora lá! Bum! Passa-se a luz! Tic-tac e aí vou eu! Já estou vendo... Minha próxima presa! Eu vejo um mundo com novos olhos agora! Ah! Gostado! Está indo tão bem! Oh! As roupas! Então vamos girar! Oh! Tem uma coisinha que eu gostaria de usar! Olha eu fazer isso! A Mortícia vai ter uma aula de moda comigo em breve! Bum! Hum! Não! Estes ou estes! Que elegante! Sou faixa preta em moda gótica e estou apenas começando! Ah! Estou pronta! Isso faz seu sangue ferver? Espero que sim! Oh! Mas... Falta alguma coisa! Ah! Ah! Tenho que marcar o território! Ah! Ficou realista? Aí eu disse! Mas você é AB negativo, garota! Oh! Aquela é... Você está pensando... Sim! Sim! Hã? O quê? Uau! O quê? O clube dos vampiros? Estou sonhando! Finalmente! Bem-vindo ao clube! Tomou uma coisa! Eba! Ué! Hã? Oh! Toma! Mas eu não estou com muita sede! Oh! Minha nossa! Ok! Oremos! Será que tem o meu saquinho pra vômito comigo? Oh! Oh! Hum! Incrível! Uau! Uau! Onde é? Onde é? Onde é? Hã? 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 Que demais! Parabéns! Muito bem! Você conseguiu entrar no clube! Hoje não! Acho que não! É só um molho super picante! Não se estresse! Pra conseguir isso, você tem que passar por alguns desafios! Você passou pelo do molho picante! Mas o da manipulação te aguarda! Da visão de raio-x, das mãos frias, da pele reluzente! Hum! É cientificamente possível ser legal com uma camiseta do Cartoon Network? Aqui está a vítima! Olha isso! Não! Acho que não! Ei, você! Oh! O que você... Hum! Não! Tem que já ser um gato! E que seja bem feito! Sim! Eu sou um gato! Miau! Eu sou? Miau! Miau! Ops! O que? O que aconteceu? Agora é sua vez! Ei! O que? Você pode ir! Fazer minha lição de casa? Se vira! Continua! Vai, pai! Está indo muito bem! Mãe, não veja isso! Ah! 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 Puxa vida! Não é justo! Ah! Ah! De alguma forma, ela conseguiu! De jeito nenhum, ela passa no teste da visão de raio-x! Hum! Bahia! Até você vai gostar dessa! Eu pareço a Supergirl agora! Espero que o editor faça seu trabalho corretamente, pra que fique como original! Aham! O que temos aqui? Dinheiro na mão! Ou no vaso! Viu? Molezinha! Oh! Oh, cara! O que eu devo procurar? Que bom que você perguntou! Hum! Vou esconder isso! Hum! Sem trapacear! Oferta especial! Não percam esta oportunidade! Super oferta! Venham o mais rápido que puderem! O quê? O Hug-Wug tá em promoção! Eu tô indo! Esperem por mim, brinquedos! Uau! Maravilha! Meu lindo! Vai, 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 vai! Meu! Meu! Eu quero um brinquedo também! Nosso estoque esgotou! Vá pra casa, menina! Eu nunca tenho sorte! Socorro! Hã? Aqui embaixo! Espero não me arrepender disso! Ah! Ai! Ui! Oh, uau! Hã? Uh! Você tá fedendo! Precisamos te limpar! Primeiro, vamos eliminar essas roupas fedorentas! E agora, posso usar meu truque do creme dental! Isso é mesmo necessário? Ainda tá fedendo! Você precisa de um banho de verdade, garota! Hora de usar meu fichário velho pra alguma coisa útil! Flores para uma linda boneca! Isso vai ficar lindo! Aposto que vocês não têm ideia do que eu estou fazendo! Estou fazendo lindo banheiro pra minha boneca! Agora, vou prender este canudinho rosa! Não posso tremer! Não quero cometer nenhum erro! Uau! Olha só isso! Que lindo! Mas tá faltando algo! Aqui está! Vamos colocar essa cortina pra ela ter um pouco de privacidade! Hora do banho! Ups! Pode ficar à vontade aí! Não se preocupe! Tem água quente! Uau! Que cheirinho bom! Precisamos encontrar suas roupas! Mas essas estão imundas! Conheça um macete! Amarelo e roxo! Minhas cores preferidas! Roupas de gripe prontas! Estamos combinando! Oh! Mas eu tenho um monte de detalhes! Vamos colocar alguns em você também! Brilhe com um diamante! Você está super fashion! Oh! Você precisa de uma casa! Ora, ora, ora! Seu pedido chegou! Yay! Obrigada! Uau! É a casa dos meus sonhos! O que você achou? Uau! É a casa dos meus sonhos também! Uau! Vem com a mamãe! Pai! Sim, filha! Pode montar isso pra mim? Sim, claro! Vamos dar uma olhada! Pai, é fácil! Acho que não sei montar isso! Desculpe, filha! Preciso fazer uma coisa! Mas... Eu vou tentar montar sozinha, então! Ok! Vamos tentar! Acho que essa peça se encaixa aqui! Ufa! Você gostou? Uau! Olha só essa casa! Tem cozinha, sala de estar e um quarto! Me belezca! Acho que estou sonhando! Você gostou? Bom trabalho, filha! Obrigada! Você pode consertar o guarda-roupa também? Não, pai! Já ia me esquecendo! Precisamos preparar alguma coisa pra você comer! Vamos lá! Você precisa de algo saudável e delicioso! Você tem sorte em ter uma amiga como eu! Sou quase um gênio! Sei criar quase tudo! Vamos prender os arames primeiro! Depois... Fogo! Olá, lá! Agora vamos cozinhar! Precisamos de um ovo minúsculo pra nossa panelinha! Uma seringa vai ajudar! Ah! A comida está pronta! Bom apetite! Uau! Está muito melhor que a comida do lixo! Estou faminta! Que tal fazermos um passeio agora? Ah! Não quero andar! Estou cheia demais! Ah! Espera! Já sei! Canudinhos? Temos! Você primeiro! Cola? Temos! Vamos prender um no outro assim! Perfeito! Ainda bem que o papai tem um monte de CDs na garagem! Podemos usar essa caixinha como selim! A bicicleta está quase pronta! Ah! Come on, Barbie! Let's go, Barbie! Ah! 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 Yeah! Uou! Caras novas! Oh! Oh! Uau! Uau! Viemos em paz! Oi! Olá! Prazer em conhecê-la! Boneca bonita, hein? O seu também, é! Steve! Um segundo, mãe! Steve! Quer sair comigo algum dia? Sim, claro! Ok! Preciso ir! Te vejo amanhã! Até amanhã! Hehehe! Oh! 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 Minha doce rainha, fala comigo! Oh! Eca! Mas assim não dá! Precisamos dar um jeito no seu cabelo, garota! Oh! Não! Desculpe, amiga! Não há nada que possamos fazer! Agora relaxe e confie em mim, ok? Vou cortar só um pouquinho! Este cabelo não combina com você! Preciso trabalhar em uma tela em branco! Meu cabelo de Rapunzel! Agora tô careca! Não se preocupe! Vamos dar um jeito! Isso pode doer um pouquinho! A noiva cadáver não é melhor que você neste aspecto! Tá parecendo uma massagem! Oh! Que cabelo maravilhoso! Ahn... Pronto! Você sabe! Estou igualzinha a você! Somos gêmeas! Oh! Espera! Ainda não acabamos! Seja bem-vinda ao salão de beleza! Sente-se! Tá na hora de fazer as unhas! Aê! Não se preocupe! Não vai doer nadinha! Não tentem fazer isso em seus dedos, crianças! É quente! Perfeito! Agora, tem um monte de cores! Escolha uma! São todas maravilhosas! Mas gostei mais dessa! Legal! Vamos começar! Espero que ele esteja bom! Quando o assunto é aplicar esmalte e precisão é tudo! Uau! Ficou um arraso! Vem cá! Quero olhar mais de perto! Isso é o que eu chamo de obra de arte, gente! Será seu primeiro encontro! Você pode... Seus lábios precisam estar brilhantes! Fique à vontade! Pronto! Vamos deixar você tranquila e bem acomodada! Um toque de aconchego! Então, vamos começar! Primeiro, precisamos aplicar um pouco de cola! Prenda a respiração! Agora, um toque de mágica! Pozinha de fada para lábios bonitos! Basta jogar, soprar e pronto! Ah, você tá fabulosa! Mua! Minha maquiagem ficou fantástica! Oh! Você não pode ir ao encontro sem sapatos! Ah, não! Acho que perdi meu escarpão em algum lugar! Aham! Conheço o truque! Não sou palhaço, mas sei trabalhar com balões! Cortando! Estas serão as botas mais lindas que você já viu! Secagem super rápida! Uau! Legal! Com licença! Tô de cabeça pra baixo! Oh! Desculpa! Eu nem tinha percebido! Vamos finalizar suas botas! Agora, vamos cortar isso fora! Preciso tomar muito cuidado! Estas botas ficarão incríveis! Pode apostar! Agora, vamos pintá-las! Com a cor lavanda! Que lindo! Um brilho nunca demais! Até a Lady Gaga vai ficar com inveja! Agora, é hora de fazer uma blusinha pra combinar! Eu sempre quis ser uma estilista! Terminei essa parte! Quase lá! Só falta um toque final! E... Tcharam! Legal! Agora, vamos fazer a saia! Ficou perfeito! Uau! Que roupas lindas! Vou experimentar! Amiga! Você está perfeita! Você precisa de uma bolsa! Ainda bem que não joguei minha escova velha fora! Comi sangas rosa! Não tem erro! Olá, cola quente! Me mostre do que você é capaz! Preciso pegar todas! Um detalhe de sereia! Ficou ótimo! Vamos colocá-la em suas mãozinhas delicadas! Coube direitinho! Preciso ligar para as meninas! Meninas! Vocês precisam ver isso! Ela ficou maravilhosa! Estamos esperando! Cadê ela? Cadê ela? Oh, uau! As quadras com a minha também! Não dá tempo, meninas! Temos um encontro! Tchau! Grossa! O que eu vou usar? Cadê? Tô aqui! Onde? Onde? Aqui! Você está bem? Sim! Vamos procurar suas roupas! Fique esperando aqui que eu vou me vestir! O que eu vou vestir? Talvez isto fique bom! O que você acha? Não! E este? Nada mal, né? Acho que você deve usar algo melhor! É difícil de convencer! Então! Ah! Ficou ridículo! Usei algo parecido com a minha roupa! Ah! Oh! Você tem razão! Uau! Que lindo! Estamos maravilhosas! Também acho! Somos verdadeiras estilistas! Vamos ditar moda por aí! Vogue! Faça uma pose! Vamos lá! Não se esqueça de nossas bolsas! Tô com fome! Tô com fome! É... Eu também! Mas temos que esperar elas! Olá! Oi! Olá, linda! Oi! Adorei seu cabelo! Obrigada! E gostei do seu também! Obrigada! Boa noite! O que eu posso trazer pra vocês? Uma pizza, por favor! Sim, claro! Outra pizza pra gente! E o seu dever de casa? Ah! Oh! Eu fiz o meu dever de casa! E você fez? A pizza chegou! Uh! Ufa! Bom apetite! Oh! Não temos pizza extra, 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 extra pequena! Mas o que vamos comer? Hum! Oh! Tive uma ideia! Podemos pegar isso e cortar um pedacinho da pizza grande! Aqui está! Que legal! Uau! Uau! Obrigada! Bom apetite! Obrigado! Estava boa demais! Eca! Que nojo! Eca! O que eles estão fazendo? Sabe! Vavá! O que é todo esse chocolate espalhado em você? Vem aqui! Oh! Não! Você precisa ser mais cuidadosa, minha florzinha! E pronto! Vavá! Oh! Eu sou pequena! Então, doces não fazem bem para os seus dentes! Meus doces! Vovó! Pequeles são uma escolha muito mais saudável, sabe? Aproveite! E eu também tenho pra você este pequeno... Oh! Oh! Tive uma ideia! Vocês estão prontos para a minha nova pegadinha? A cabeça do meu irmão dentro do vidro! Vamos tirar a tampa e colocar aqui dentro! Isso vai ser super assustador! Yeah! Oh, vovó! Veja! Oh! Oh! O que é isso? É o... A cabeça dos Cigs! Muito bem! Sabe! Suas pegadinhas são adoráveis! O quê? Ela não caiu na minha pegadinha! Hum... Ah! Oh! Este é o melhor dia da minha vida! Finalmente, meu turno de 24 horas compensou! Vamos colocar aqui... Aham! Posso finalmente aproveitar a Liga dos Campeões em Full HD! Oh! Eu só preciso pegar algo pra beber! Oh! Uma TV nova! Isso! Tão feliz! Oh! Com certeza, nada vai acontecer em futebol estimulador! Ei, galera! Vamos aprontar com o papai! Ah! 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 Vamos, galera! Vejam! Está quebrada! Que a diversão comece! Ah! Ah! Oh, não! Eu quebrei a TV! Silêncio! Sinto muito, papai! Sabe... O que aconteceu, sabe? Eu acertei com a bola! Papai, eu sinto muito! Foi um acidente! Não pode ser! Suave, você acabou com a minha vida! Tudo por causa do seu computador idiota! Papai, por favor, não chore! Oh, papai, você está tão chateado! Papai, vamos! Foi só uma pegadinha! Veja! Está tudo bem! Oh, eu ia ter um ataque do coração! Sabe? Isso não é engraçado! O quê? Me dá isso! E vai para o seu quarto! Foi só uma brincadeira, papai! Fora daqui! Oh, esses adolescentes! Adultos são tão idiotas! Mas? Minha próxima pegadinha vai ser muito melhor! Certo, Jack! Onde eu te coloco? Eu amo Halloween! Tive uma ideia! Olá, galera! Vamos fazer uma pegadinha assustadora na minha família! É Halloween! Vamos! Isso é tão legal, pessoal! Eu vi no YouTube! Então, é assim que vocês vão fazer! Cortem o buraco! Uma lupa! Bem aqui! Um vídeo assustador! Eu sou muito habilidosa! Oh, eles estão vindo! Vou me esconder e virar o projetor para a parede! Sabe? Chegamos em casa! Está funcionando! Ah, mãe! Estou assustada! Sabe? O que aconteceu? O quê? Tem um fantasma aqui! Veja! É um fantasma! Um fantasma? Parece quase de verdade! Você é tão esperta! O quê? Por que estão rindo? Deveiam estar assustados! Foi uma pegadinha! Você é tão bobinha! Vamos fingir! O quê? Oh, é tão assustador! Isso foi muito assustador! Oh, sabe? Não preguem peças em nós novamente! Oh, meu bebê! Você é tão inteligente! Eu estava falando sério! Vergonhoso! Vocês estão rindo de mim! Isso ainda não terminou! Eu amo tanto o salgadinho! Oh, maravilha! Sabe? Você está comendo os salgadinhos de novo? Sim, mamãe! Eles são deliciosos! Vai fazer mal para o seu estômago! Oh, minha menina! Ah? Mal para o estômago? Já sei o que fazer! Ei, galera! Vamos pregar uma peça na mamãe! Vejam! Ela está lá! Oh, o que eu coloco aqui? Eu vou fazer uma pegadinha do estômago! Certo! Vamos ver! Algo assim! Isso! Vamos fazer isso! Vai! Mãe! Minha barriga dói! Eu comi muito salgadinho! Sabe? Eu te falei para não... Sabe? Minha querida! O que está acontecendo? Mãe! Está crescendo! Deixa eu ver! Cris, vem aqui, veja! O que? O que aconteceu? O que está acontecendo com ela? Vocês me acordaram! Sabe? Vocês estão fazendo de novo! Por favor! Papai! Me ajudem! Fique aqui! O que é isso? Me ajudem! Blah! 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 Tchim! Oh! Cris! Checa o pulso dela, por favor! Surpresa! Blah! Foi uma pegadinha! Óbvio que é... Muito boa, Sabe! Isso foi tão engraçado! Já chega, Sabe! Mais uma pegadinha! Eu vou apagar sua conta do TikTok! Está tudo bem! Eu não acredito nisso! Já para o seu quarto e pense nesse seu comportamento! Não é justo! Foi só uma pegadinha, mãe! Por que eu? Eu nunca mais vou falar com eles! O que aconteceu com meus pais esse ano? Eles não querem mais comemorar Halloween! E o meu TikTok? Ninguém vai tirar de mim! Ninguém! Eu vou dormir! Porque amanhã é Halloween! Se eu for dormir agora, amanhã chega mais rápido! Uau! Estou com tantos seguidores! Meu TikTok está indo tão bem! Sabe, você tem se comportado muito mal ultimamente! Sua mãe tem razão! E é por isso... É! Me dá isso! É isso mesmo, querida! Ah! Por isso decidimos deletar sua conta! É! Não, não! Não! Não, 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 não! Vocês realmente apagaram minha conta! E sabe, encontrei todos os seus doces e nós vamos comer! Não! Meus doces, não! Não! Não, 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 não! Você me acordou, sabe? O que está acontecendo? Eles apagaram meu TikTok! Foi horrível! Sabe, você está tentando me sacanear de novo? O quê? Não! Não é uma pegadinha! Aqui, eu te mostro! Não está apagada! Ah, meu TikTok ainda está aqui! Mas eles comeram todos os meus doces do Halloween! Oh! Eu sinto muito! Vem aqui! Não chore! Eu acredito em você! Você acredita? Sim! E tem uma surpresa para você! Chocolate! Obrigada, Steve! Tudo certo! Você já é uma mocinha, sabe? Boa noite! Obrigada! Boa noite! Oh! Mo... 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 O quê? Monstro! Onde? 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 Monstro! Steve, se liga! É minha fantasia de Halloween! O quê? É bem legal, né? Ah... Que isso seja nosso segredo, ok? Não conte pra ninguém! Ah! 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 Espere! Ele não está bravo comigo! Isso significa que posso sacanear ele! E devo fazer isso agora! Ah! Oi! Hum! Tão gostoso! E agora a pegadinha! Isso te lembra algo? Ah! Uh! Eca! Coloca o fone aqui! Mas o que é isso? Oh, não! Hã? Eu fiz cocô! O quê? Aqui, tá vendo? Hã? Sinto muito! Eca! Ah! Foi um acidente! Você precisa me ajudar! Alô, mãe, não pode ver isso! Por que eu deveria fazer isso? Porque você é meu irmão! Ah! Ok! Espera um pouco! Isso não é cocô? Mas o... É chocolate! Diga olá para os meus seguidores! O quê? Isso foi engraçado? Não! Limpe a cama sozinha! Galera, é assim que se faz uma pegadinha! Ei, mano! Veja só minha fantasia! Tão original! Sim, sim! Cara, é demais! Sim, eu sei! Vou estar aí logo, logo! Ah! O que ele está fazendo? Oh! Tive uma ideia! Ei, galera! Meu irmão está se arrumando para uma festa de Halloween! Dêem uma olhada! Ha! Quem está maneiro, você está maneiro! Ha! Não, estou brincando! Ou não! Mas primeiro não posso perder a oportunidade de sacanear ele! Viram? Vamos fazer isso! Coloque isso aqui... Assim... Perfeito! É hora da pegadinha! Steve! Quero brincar! Brinca comigo, Steve! Eu estou ocupado! Vamos brincar! Eu disse que eu estou ocupado! Te peguei! Sabe! Que seja! Não me perturbe mais, ok? Minha fantasia! Sabe! Isso foi outra pegadinha! Engraçado, né? Deixa eu ver! Uou! Engraçado! Não foi engraçado! Olha só o que você fez! Steve! Meu plano está destruído! Eu não tenho como ir à festa agora! Foi só uma brincadeira! Cansei das suas brincadeiras! Toda a família cansou! Aqui! Pegue seu telefone idiota e suma daqui! Não volte nunca mais! Ok? Você não é mais minha irmã! Ela é só uma criança! Será que eu fui longe demais? O que aconteceu com a minha família? Ninguém me ama! Só os meus seguidores me amam! Já chega, Sabe! Chega de pegadinhas pra você! Sabe! Oh, não! Eu deixei todos chateados! Minhas pegadinhas foram muito ruins! É por causa do Halloween! É isso! Eu odeio Halloween! Chega de brinquedos ridículos! Chega de fantasias ridículas! Ai! Minha perna! Chega de... Abóboras! Eu odeio abóboras! Chega! Nunca mais vou comemorar o Halloween! E nunca mais vou sair desse quarto! E essa conta idiota de TikTok? Tô apagando ela! Agora mesmo! Sabe! Chega de TikToks! Não! Devolve! Você ia apagar sua conta do TikTok? Por quê? Porque ninguém me ama mais! Eu te amo! E dá o telefone! Não, não, não! Estamos esperando por você! Vem! Vamos! Vamos! Steve, me deixa só ficar! Sabe! Veja! Veja! Ei, querida! Oi, meu bebê! Não! Veja! Sabe, querida! Eu fiz um bolo pra você! Aqui estão seus doces! E confetes! Feliz Halloween! E... Tudo isso pra mim? Tudo isso pra mim? Tão legal! Mas eu achei que ninguém gostasse de Halloween! Não, sabe? Nós amamos o Halloween! Estávamos só fazendo uma pegadinha com você! Vamos tirar uma foto em família! Sim! 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 E aí